12? 10? Tamo junto? 9? 8? 7? 6? 5? Tô esperando, 1 em 35. Eita! Esse ele tá zoando, ele tá lastrando, ele tá lastrando. Juro que não tô. Começou! G2 vs Faze Club, Faze Club, Edbroke, McMountain, Twist, Rain, Hoops, e ele, Carי�gan! E aí! E aí G2, Andy, Niko, JKS, Monese, Hunter, e ele, Hooksy! Ei, Lobu Cara, que beleza Ou em 32, 31 30, nossa, eu esqueci Você vai no 2x Você vai no 2x, que eu sei A coisa mais tranquila de fazer Caramba, olha a trocação que o Ren Tá tendo nesse pistol, né? Parece que o Ren é o TR, velho Parece que... Opa Ele tem duas balas, ele vai levar mais um Acabou, puxou a faca Não foi o suficiente, 3x4 O Broke Pegou o Nico Que loucura, né? A gente tava comentando Do meta de avançar meio Que era um meta do final do 1.6 E agora aí, ó Eita, que beleza, hein? Que beleza, cara Sabia que você ia falar Que maravilha, né? Relaxa, tá aquecendo, é o primeiro round Da série, né? Ele entra na partida sem aquecer Ao longo da série, ele vai pegando Aí também, engrenando Finalzinho do terceiro mapa Ele vem quente Agora, Gal, tem uma coisa Que aconteceu hoje Que eu queria muito Que você tivesse visto E eu vou falar E depois, se alguém quiser Te mandar o clipe É só se acreditar Que aconteceu, velho Depois do pistol Eu vou te falar Eu não sei se vai mostrar o replay Mas o que eu amo O Kerrigan É que na segunda trocação Ele nem se dá o trabalho De tentar o HS Tá ligado? Ele já tá tentando Mirar o tronco do cara E erra, tá ligado? O tronco do cara Ele tá tentando mirar Opa Ruxi 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 É do Ruxi Que beleza Ruxi Que beleza Não vai ter como aí Nossa Tem como Tem como Ficou vivo ali Com o kit Pelo menos Então 1x0 Pro time da face O que que aconteceu Apocão? Não, o Krag temeria a gostar Mas você com esse bagulho Dos in-game leaders Cara, o jogo estava Sim O jogo estava 15x3 Gal 15x3 Na verdade Estava 14x3 Pra Vitality A mouse Estava forçado Sobrou tipo Um 3x2 E os dois caras Da mouse Foram guardar E o Apex Foi tipo Atrás de um Matou O jogo ficou 15x3 Pra Vitality O Apex Levantou E começou a gritar Vai salvar Por stats Não sei o que Sério? Malucão No jogo 15x3 Cara, eu falei Velho Esse é o in-game Leader, cara Se o Gal Visse só Que ele Caralho Tá muito, cara É good, velho É good Não, o Apex Cara Todos eles São muito gote Eu já tô Já tô pelo meme Mas todos eles São muito gote O cara do chat Complementou Perfeito Ele tava 5x11 Num jogo 15x3 Pro time dele E aí o time ganhou Ele começou a gritar Pra caramba Cara Foi muito doido Eu já Eu falei Que isso Apex Não precisa Cara Tá 15x3 O jogo Cara Você já venceu Né Apex Você já ganhou Cara Calma Ó Ó o Turs Que isso Isso aí é novidade Olha aí Velho Vamp Numa dessa Isso aqui Já desmaia Aí Dia 6 já Né E M Colônia Juntar Eu falo O play Também É a primeira fase Lá em cima Já mostra Estamos no dia 6 De colônia Pô Faze G2 No outro jogo Aí né Também Já trazendo informação Nave 2 De TR Na Anubis OJ0 Cara Eu espero Tem regale lá Né Mas eu espero Um nave 2x0 Sem muita fofoca Aí lá Tô esperando Vocês no e 40 Rapaziada Tá É eliminatório Lá né A nave Não pode cair fora Pra OJ Vé 44 43 42 41 40 39 38 Se o nave PND Pro OJ O Simple vai ficar careca Ao vivo Cabelo todo dele Vai cair Ele tá Ele tá Ele tá em busca Né velho Ele tá em busca Imagina o Simple E o Beat Chamam o I.M MVP de Major Bisquela Gênio Tático Joel Pra ser eliminado Pelo Quito E pelo Faxi O Simple vai ficar Maluco Opa Monezy Round aqui Cara Terceiro round É o round Meio né Tem coletinho O time da Face Mas é eco né Monezy já fecha Já Consegue O espaço O Kerrigan O Kerrigan já falou Pra esperar por ele Não tem kit A rapaziada O Broke vai tentando achar O Kerrigan vai chegar Pra surpreender Lá vem ó Kerrigan vai pegar Alguém de lado Já pegou o M4 Falou agora é comigo Agora deixa comigo Agora deixa comigo Pode deixar comigo Agora deixa comigo Aí Aí 2x1 Ninguém vai defusar Vai defusar Tem o kit Aí o Broke 2x1 A Face Eu acho ponto É os 3 que guardaram Lá no primeiro forçado Né Puro Eu temei Cara Eu temei Na parte financeira Eu temei Soca O Kerrigan Face zero Eu não tô envolvido Em nada aqui Eu tô envolvido Pelo amor ao Counter Stack O G2 tem que ser punido E acabar Olha aí Acabar Cara Cara A gente já pede Por isso já faz um tempo Não faz A gente já pede Porra A gente já pede Por isso Tem umas duas Vainha pra trás Já doido A gente tá pindo Tem que acabar Kerrigan Olha o domínio aí Né Sempre perigosa Banana do Nico O Nico tava lá Acá Colete 2 Foi velho Explodido Ah Ontem eu fiquei olhando Mas eu Hoje eu tenho a certeza Velho Tem o Carinha novo Da Monte Né O Bro O Bro é igualzinho JKS Velho O Bro e o JKS Eles parecem irmão gêmeo Velho Parece mesmo Os dois mano Parece que são muito iguais Velho Chega a ser até estranho Monte que vai jogar O próximo jogo Contra a Cloud9 Jogo eliminatório Também Viu Hoje É Hoje jogaço Velho Tentando né Cloud9 Tentando chegar Aí a tempo Pro Seu jogador Pro Aksila É Pro Aksila Chegar velho É Vai guardar velho Provavelmente É 2x5 O Monesi né Deve ter tido algum problema Já tá reconectando E a gente vem com 2x2 Partida aqui Pra classificar né Partida Pra avançar Aí na competição É O quarto classificado Seria Já tem herói Quiense Vitality E mais um aí Que vai sair daqui Depois são os últimas A última de cada grupo Que sai amanhã 2h30 Olha aí o troféu hein Que coisa bonita Velho Que coisa bonita É Tem que ganhar aqui Pega o Vitality né Ainda tem essa Pra ir direto pra SEMI né É Verdade Jogaço mano É O Nico vai ali Olhando pra baixo Trocando uma ideia Um chá né Tomando um chazinho aí O Twists Foda que até agora Com o CS apresentado Velho Tá difícil hein Não ser Vitality Heroic de novo Né mano É Talvez a FaZe Acho que dá pra colocar A FaZe nesse Eu tô pelo Pelo Cloud9 Passando E o Exile chegando Pode ser também Mas a FaZe É um time que eu acho Que briga velho Tá jogando bem A FaZe A FaZe Pô É muito Talento aí Eu acho que Desses daí Tipo A G2 Ela tem muito mais Complicações Do que a FaZe Velho Porque a G2 Ela Putz Ela tem que esperar O Hunter Eu acho que o Hunter O JKS Velho O Hunter O JKS Eles são muito de lua Velho O Nico E o Monizy A gente O próprio O Monizy Velho O próprio O Monizy Tem jogo Que ele some Tem mesmo Principalmente os mais tensos Sendo bem sincero Tipo Aqui Esse jogo Se preparem É um jogo Que o Broke Ao meus olhos Tem uma grande chance De botar o Monizy No bolso Ao longo da série JKS E aí É só o Twist O time da G2 Voltando a pontuar É um roundzinho Meio semi O Nicola Foi de Eagle E nesse caso Acho que até Caramba Porque o Nico Foi de Eagle E pegou uma bala E o Hooks Foi de AK E matou os dois Da B Beleza De Harder Do Hooks Velho Olha lá Olha lá Que isso Caralho O Hooks Tá tipo Gritando Olhando pro horizonte Que nem um falcão Velho O pessoal O pessoal Animou né Com esse negócio De gritar Tal Hype Muito God Velho Agora vocês perceberam O Kerrigan Perdendo uma trocação Diferente pro Hooks E como bateu Diferente no Kerrigan Se fosse o Nico Matando ele ali Eu acho que o Kerrigan Só teria falado Tem banana É duro Cara eu tô abrindo Eu tô abrindo umas apostas Com o chat Que porra velho Tem sido bem legal Que é tipo assim Em qual round O Kerrigan Vai fazer a primeira kill Tá ligado Tem essa Que é a clássica E aí agora Que eu vou lançar É Vocês acham Que na série O Kerrigan Pega 30 kills Na série Essa também é a pergunta Que tá ligado Três mapas ele pega Com certeza Três mapas Tá ligado Três mapas Opa 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 Ele já tá bem Ai Nossa Era dele Essa aí Mas tá 4x3 Não tem porquê Eu vou ser Só segura o 3D Pro seu time Não tem porquê Opa Olha o O Lurker Apressadinho Olha o Lurker Apressadinho Olha o Lurker Apressadinho Olha o Lurker Essa daí De qual round O Kerrigan Pega a primeira kill Eu não acredito Que você faz isso No chat Faço Faço A gente Opa Aí Ops Chegou Firmeza Chegou Legal Mas Apocão Tem uma parada Que é assim O Kerrigan De vez em quando Ele pega uma killzinha No pistol Igual ele pegou agora Aí é osso Quando o Kerrigan Fica 0 barra 2 Ou 0 barra A garantia é 0 barra 3 Se ele fica 0 barra 3 Se prepara Porque a primeira kill Vem no oitavo No nono round Às vezes no décimo Quando ele começa Sem pegar aqui Ele Eu não sei Eu acho que bate errado Pode reparar A gente vai ver mais mapas Você vai ver Você vai ver Você ainda vai Você ainda vai apostar Você não tá errado não Gal Mas eu quero É que ele tem uma sorte Temos que começar A conversa De Broke Melhor jogador do mundo É eu falei Eu falei Eu falei Mano Eu falei Broke o injustiçado Broke o device 2.0 Ops Nossa Dá pra começar Essa discussão Segundo no caso Seria Mas sim Ele é meio Underrated Ops 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 Esse round Ele Não sei o que aconteceu Cooksey E aí Não tem mais Vai tentar achar Mas é só pra Só pra isso aí Só pra morrer Cara Vamos Sim Vai É É É É É É É É É Ops Você tá jogando o jogo Parabéns Ele tá Ele tá Mano E aquele conceito Eu até falei Pro Tigrão O Apocão Aquilo que eu Que eu encomendei Pra você Do âncora Lembra? Aham Você viu agora O Ren Ele é um cara Que ele fica ali na B Correto? Aí ele Girou rápido Sem VC4 ainda Pá Ele girou rápido Aí Tava 3x3 Acho 3x alguma coisa Aí ficou 3x2 Aí ficou 3x1 Só que o Ren Ele já tava Na bota ali Do Nip Saca? E eu acho Que na cabeça dele E da cabeça deles É do tipo assim Eu vou tentar Esse 1x3 Porque eu girei rápido E talvez Os caras não imaginem Que eu já tô aqui Porque a bomba Não tinha sido nem plantada Tá ligado? Eu acho que é a única coisa Que pode explicar Esse cara Tentar ir num x3 Tentar ir num x3 Entendeu? Tipo eu girei rápido demais Já tô aqui no Nip Os caras acabaram De matar o último cara Teoricamente Da B2 E eu posso tentar Entrar Tentar surpreender É Entendeu? É a única coisa Que pode fazer sentido Pra ele tentar Ir num round desse É também acho Pra mim É a única explicação É o mesmo Vou fechar as apostas Acabando esse round Aqui Já dei um choro Aí É o último round Aí pro senhores apostarem Em Monizir E aí Ruxi Ruxi querendo Vai aplaudindo Aí Jogo duro Jogo duro Esse Eu sinto Eu sinto Que tem algumas partidas Tipo Phase G2 É uma delas Que os jogadores Eles gostam Muito de jogar E eles jogam Um pouco Mais solto Porque É uma partida Que velho É muito good Se você ganhar Mas se você perder É meio free Não é não Velho Eu acho que o jogo Fica um pouco diferente Velho O que? Perdão Qual jogo? Tipo assim A G2 A G2 É um time Que a maioria Das partidas Que eles jogam Eles tem uma certa Obrigação Saca? Sim E aí Ela vai Ela enfrenta Uma phase Agora E aí Os caras Não jogam Com tanta obrigação É uma partida Muito good Porque se você Perder Beleza Você perdeu De uma phase Mas se você Ganhar Você ganhou de uma phase E a phase É a mesma coisa É uma partida Que eu acho Que eles podem jogar Um pouco mais solto Eu acho Também tem muito a ver Com os caras Já estarem jogando Um contra o outro Há muito tempo É Então É uma partida De phase De phase Partida tensa Mas era uma partida Que todo mundo Gostava de jogar Porque você conhecia Bem outro time Você sabia Um pouco o que esperar Tinha um jogo De xadrez mental Ali Do que vai mudar Cada um Mas no final das contas Você sabe Que se você perder Tipo assim É horrível Você perdeu Para um time bom Mas você perdeu Para um time bom Entendeu? Eu acho Que o jogo Fica legal Quando a gente Tem isso aí Inclusive o Hulk Se jogando demais Manda Tignão Não Eu ia se perguntar Para vocês Porque eu estava No outsider Desse rolê Jogando Más pela área De Brasília E tal Mano Como é que era Esse rolê De Mi BRGC G3X Tipo assim Tinha uma energia Meio Esses caras São bons Mas a gente é melhor Ou tinha um rolê Tipo Caramba Esse maluco É um horroroso Eu vou matar ele Você entende O que eu estou querendo dizer? Entendo Tinha meio que Esse respeito Implícito Apesar de ser rival? Eu acho que tinha Esse respeito Você sabia Tipo assim Por mais que você Eu como capitão Ali Um dos líderes Por mais que eu Falasse coisas Para motivar E coisas Para às vezes Deixar a galera Mais tranquila No final Todo mundo sabia Que ia ser um jogo Difícil Tá ligado Eu acho Que existia Um respeito Mútuo Cara Tinha momentos Que você Teve jogos Que eu sabia Que a gente Não estava Tão bem Tigrão E eu pensava Assim Eu vou jogar Esse jogo E eu só Não quero Ser espancado Mas da boca Para fora Eu falava Rapaziada Vamos embora Vamos bater Nos caras Vamos ganhar E vai Teve jogo Desse Treinado Treinado Bem Que o time Estava voando Que as coisas Estava dando Tudo certo E você Entrava assim Cara Esses malucos Estão Fudidos Hoje Nós Vai Passar O trator E acontecer De passar O trator Pode Isso Daí Eu acho Que Sentia Isso Também Apocão Sim Mano Pô Com certeza Tinha vários Jogos Contra o MIBR Que mano Eu ficava Em choque Se o Kogut Tivesse Encapetado Mas Pré-jogo Eu estava Mano Vamos amassar Esses Caras A gente Uma montagem Sua Rodando o mundo Dessa época Viu Apocão Eu concordo Crack Qual que é O concordo Crack Eu te mostro Tem uma De que No play center Nossa Pelo amor De Deus Eu já Dá pra ouvir Tudo Que eu fiquei Nossa Até vergonha Mas era o mais show Que pra mim Era sempre Tentar de alguma Forma Quando a gente Ganhava round Dá uns gritos Pro Kogu Tá ligado Porque eu sabia Que o Kogu Era o cara Que se ele tivesse bem No dia Fudeu Tá ligado É duro É duro Eu fiz uma É Eu fiz um recap Pelo menos Dos principais campeonatos E é legal Porque ficou Muito equilibrado Eu acho que no final Assim dos grandes campeonatos Foi papo O G3X Venceu Oito Mi BR7 Tá ligado Uma vitória A mais Só pro G3X E quando a gente Vai começar o papo De Rooks Melhor a K Do mundo Então Tá chegando Tá chegando Rooks Tá aí Dentro do rolê Rooks É o trio Kerrigan Rooks E a Pax Eu acho que o Rooks É o que mais tem Se dedicado Pra tá com uma mira boa Saca velho O Rooks Você percebe Que ele é um cara Que ele tá Que ele tá fazendo DM Que ele investe Na mira dele Ah tá Pior que ele não tá Entregando muito Eu De todos eles Eu Eu nem O Rooks Ele tá Ele tá no free total Ele sacou Que ele tá num lugar E que ele tem que dar Um valor a esse lugar Porque Ele é o primeiro a rodar Kerrigan Ah o Kerrigan É o que mais matou Da Pace E o Rooks Que mais matou Da G2 Hoje Os dois Hoje não Agora Tá good 7 a 3 A G2 Mapa pique Mapa pique Da G2 E a G2 Tem um TR Incrivelmente bom Quando começa Assim o TR Da G2 O bagulho é louco Velho Olha o Nico Velho Olha o Nico A tranquilidade Né Tranquilidade Cá tá No momento O bagulho Está louco Né De repente É então De repente Vai achando as kills Uma pro twist Duas pro Kerrigan Né E o Nico É ace Aqui Só não vai Pra não dar o ace Talvez Também não tinha Muito o que fazer Nicola Que coisa bonita Né Nicola Eita Esse é o tipo De round Que você queria Alguma coisa assim Tipo Essa é a peça Que você queria Foi algo assim Que ele falou Eu não consegui pegar Até mesmo O que ele falou Eu só sei Que ele está gritando Eu acho Que ele falou Alguma coisa Do tipo Esse é o tipo De round Que você queria The round What you want Alguma coisa assim Velho Ó Que droga Eu acho Que é isso aí Que ele falou Velho Ai ai Eita Que loucura Olha o Rux Cara Olha o Rux Ele foi Fez o entre Já pegou Abriu o caminho Falou Vem comigo Só me trade E está aí Velho O time da G2 Que aula Usando Essa Essa tática Usando 100% Em cima Dos caras Vão tentar Dominar com 3 banana E a gente Vai aí Ganhar esse espaço No bombear Velho Mano Mano Todo time Todo time Tem que ter Uma rapidona Dessa Pra A Muito bom Se você Se você Errar Ainda é uma Tática boa Se você Acertar Se você A hora que você Passar essa cal Tiver 3B Meu amigo É pre-round Quase Eu senti Até A gente Estava falando Eu vou olhar De novo Deixa eu ver De novo Um negócio Vou ter a certeza Aqui Velho Mas assim Até esse momento Eu estou lembrando Vou até abrir Pra ver se Se eu não me engano Foi Nucky Eu lembro Dessa taxada G2 E Fez E Nucky Até o momento A nossa taxada Daquela Blast Que os dois Jogaram um Contra o outro E a G2 Não picou Inferno Tá valendo A G2 Não pode se dar O luxo De jogar Esse Inferno Fora É um mapa Que a G2 Tem muita Tranquilidade Pode ganhar Pode perder Às vezes Ela até Perde É Inferno Mas a maioria Das vezes Ela ganha No último Compronto Contra a Fez A G2 Picou Nucky Foi 2x0 Fez O que eu ia Até falar É que Tinha O primeiro time Que eu vi A gente estava falando De Mibert O primeiro time Que começou A fazer uma tática Muito legal Quando se dominava Banana com 3 Foi o Mibert Eles faziam uma tática Que um cara Caia Aí no meio Ficava meio que Atirando E os outros caras Ruchavam Pelo meio Falso Entrava Meio correndo Rapidão Pelo Nip Igualzinho Foi essa tática Aqui E pegava Os dois Caras da A Meio que Moscando E o detalhe Também ali 9x3 A casa da Fez Está caindo Nesse primeiro mapa Se é que já não caiu Teve o pause O Neo Assim como ele falou Na entrevista Ele fica só No aprendizado O Neo O Neo Está tipo O cara Que chega Nos primeiros dias De trabalho E fica ali Só observando E aprendendo E nem Abriu a boca Você viu a entrevista Que ele deu Para nós Não vi Até interessante Que você Comentou Porque eu não tinha visto Ele deu uma entrevista Falando que O time Toda a parte estratégica Que é o Kerrigan Que faz Que ele está mais Para auxiliar Tipo No conjunto Na parte ali Dos jogadores E tal No mood Do time Velho Twist 1x1 1x1 Ó Quem vai botar Quem no bolso Hein Quem vai botar Quem no bolso Esse round É muito difícil Para o Broke Velho Nossa O Monezy Não vai abrir Mais o Broke Aí Monezy Abriu 10x3 Mano Esse sem saída No clutch Está full no meta Ele está Velho Ele está Teve a época Do meta 2 areia Cruzado Bombeareia Ficar no headshot Não sei se você viu Ontem O maestro O herói Que está no meta De 2 Sem saída No after Caraca E é muito bom Foi mesmo É chato de matar Esse cara Aí Tá ligado Não E o segundo Beitando Tipo Só no bait Aliminando o Xuxa É Eles ficaram dois Tipo assim Um cara Estava meio exposto Matou um Aí depois Apareceu o outro Matando dois Bobos De lado Caramba Que chinelada Até agora O Bobos Consegue uma kill Mas vai tentando Sair Sai Hunter ficou ali Meio que Não vai Não vai Carragun 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 já vai Praticamente Já buscou os 10 Dele nesse mapa Velho Tuiste avançando Tá num 2 e 2 Né É um 4x3 E o CT Normalmente Fica nesse 2 em cada Bomb Twists Sobrou melhor Que o G2 É O Ropes Cemitério É muito no meta Também Velho É muito no meta Relaxa O Rux Tá vivo Ele vai pegar Primeiro da areia 2 Ele sabe Que o G2 O G2 O G2 As vezes é melhor Não ter Né As vezes Mas tá aí Velho Tá aí Free total Não ia Aqui não ia ter Muito o que fazer Valeu 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 Bora 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 Domínio B Domínio B Galera Bora E volta Volta a pontuar O time da phase Qualquer pontinho Pode fazer Toda a diferença Hunter Ops Ele tá desconfortável Ele tá procurando Né É Então O Nick já leva o Kergan Esse mapa tá bem Eu até entendo Eles eram meio que por tudo ou nada Opa Rain consegue duas skills Tá chegando já rápido Twists Mas eles já estão No Deu errado Deu errado Vamos tentar fazer alguma coisa E surpreender Nossa Ele sabe do Rux Ah Que beleza Sabem do último Vai fazer a smoke Olha o JKS Velho Meu Deus Meu Deus Caramba Cara Parecia que ele tava jogando Sem ter uma smoke Na frente dele Né Velho Ele deu o sprayzão Primeiro certinho Na C4 Não tinha ninguém defusando Trocou a arma O cara atirou nele Ele já devolveu no maluco Sem errar E depois ainda Atravessou Tinha o cara Dentro da smoke Ele matou Com uma tranquilidade Um round bizarro Né Porque tipo G2 Tinha as primeiras kills Depois Tentou perder De todo jeito Perdeu E depois O JKS Teve fazer milagre Pra voltar ao round Mas tá aí Jogaço Primeiro Mapa aí Da série Jogaço A gente tem aí Também No outro jogo A nave Enfiando O sapato Aí também Dois amassos Né Também É 11 Nave 3 OJ O negócio Tá indo 11 Mas é aquilo Lá eu acho Que tem o Fator Anubis TR Então Mas não deixa De ser um Excelente Placar Pode chegar Ainda no 12 a 3 Né 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 O As they Try and exit On B And then He jumps Through a smoke Which is So audacious But you have to Love it At this Kind of Scoreline And that's Gonna piss OG Right off Goes on to Find the Fourth kill Denies that Orb save Carly will Still be able To get it Dropped over JL Whenever he Wants the Orb He'll He'll Just have One He's Taken The Orb Immediately For the Double Orb T Why Not Simples Firing His Open Dock They Might even Pique It's Faster Instead Getting Curious And he Certainly Could get Punished But only An MP9 Won't be Chasing This Kill Mapa Que pique Da O Jay Né As Vêes Você Pica O Mapa Aí Começa De CT Numa Anubis E Toma Essa É Picar Pica Né Regalho Jamie Romeno Velho Olha Ali Falta Comendo Ele Tá 12 Barra 6 Velho Lúcido Mano Lúcido Tem que tirar A rua Porque A área Lá É A É Esse Mid Creep De Nexer É Tinha 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 Médio Mas Vai Vai funcionar para ele. Não pode ser peguado pela janela. Nunca foi necessário. A bomba foi encontrada em Ima. Lá para o T-Stair. O Alexei precisa jogar tarde nesta round. Ele não pode ir ainda mais ainda. Mas ele vai segurar, velho. É aquele 11-4 que você acha o pistol aí. Pode ir. E Ima só cai para o B. Ele tem uma esperança. Se ele tiver esse golpe rápido no Fascia, ele pode ganhar nesta round. O Smoke caiu, ele o ajuda e ele tem um caminho. Oh, mas ele surreta a round. O Atashe poderia ter tido uma planta, mas não deveria ser. 4 no final da halvação. Não consigo entender porque o cara não finaliza o plant, tá ligado? Tipo, a única, 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 única chance é você deixar esse plant. Eu também. Se morrer, morrer o rei. Você tem que plantar, velho. Vai matar os 3, velho. Estamos aí. Segundo tempo de uma Phase 4 G2-11. Mesmo placar que virou lá no jogo da nave. 11-4 aí. Lá virou 11-4 nave em cima do J. E aqui 11-4 G2 em cima da Phase, velho. Ah, esse pista aqui é praticamente o jogo para o Fascia, né, velho? Toma, Hunter. Que beleza, hein, Hunter? Beleza, sem muito desespero. E aí já está com a Smoke para fazer o Nico. Já faz uma belíssima Smoke. O Monezi está coladinho. De doar o Beretta. Se alguém passar, o Nico já foi lá de USP lá para o caixão. Já fecharam aí. Tá aí. Vocês viram esse... Vocês perceberam o que o Fascia quis fazer esse pistol? O Kerrigan fez uma Smoke Areia 2 e uma Flash lá para o Bombearia para fakear, que era uma explosão tapete para eles passarem Nip, velho. E o Hunter descobriu tudo avançando ali, né, velho? É raro um time fazer, tipo, gastar tanta bomba num pistol para tentar vender um fake, tá ligado? Em armada normal, mas... Ele deu all in nesse fake, tá ligado? Vai começando, velho. Round, né, totalmente. É, a Faze vai tentar fazer um equinho. E depois, né, vim armado no 13. É praticamente agora o round da Faze, né, velho? Se a Faze não jogar, não conseguir esse ponto... Acabou, velho. A Faze nem tentou forçar, né, já tá confiante aí que vai conseguir ganhar esses primeiros armados sem ainda o Monezy ter a WP, mas tá difícil o jogo pra Faze aqui. Ah, o Broco tá cheio das skins, viu, velho? Ah, alguém deu uma patrocinada legal aí no inventário do Broco, ele só tá, velho. Vai tentando achar, o Rooks tá coladinho. É Rooks contra Kerrigan. Ó. Rooks escutando tudo, tá esperando, não veio flash, né? Vem flash. Vem vim agora, porque acho que eles se ligaram que pode ser uma batida a meio, né? Galera contestou. É, o Rooks, ele foi saindo de fininho. Foi passando o tempo. É difícil. O Rooks vai girar pro bombe B, ó. Ele e o Nico ali são os dois que ficam na B. Bela Molotov, 38 segundos. Ó. O time da Faze aí também consegue fazer, pelo menos, ficar os dois caras da B, né? Vão entrar aí num 5x3. Muito melhor que isso também não fique. E agora, velho? Rain. Nossa, o Rain, ele veio. É. Cara, 14x4, sei lá, velho. Muito mal jogado aqui pela Faze, viu, velho? Olha, mas bem jogado foi pela G2 aqui, mano. A G2 contestou duas vezes o domínio meio, tirou todas as bombas da Faze. Cara, quando a Faze gastou as bombas pra dominar meio, a G2 já tava no bombe. Então a G2 secuou, né? Ela contestou duas vezes, a G2 secuou pro bombe. E ainda tinha smoke do JKS pra ele gastar na areia. E aí, realmente, a entrada da Faze ficou magra, né? Ficou. Um smoke e uma flash. Ficou uma entrada muito magra, velho. Porque eles não tinham mais nada, velho. Ó. Monesia usando toda a física, né? O jogo. 14x4, décimo nono round. Ficou bem difícil, velho. Eita. Neutralizado. Pô, hoje será que é o dia dos espancos, cara? A gente tá tendo... Eu acho que não teve nenhuma partida até agora que o time que perdeu fez 10, é isso? Acho que não teve. É, lá no primeiro, não. No primeiro jogo, não mesmo. Tá difícil fazer 10 pontos aí. Tá difícil fazer 5, né? E aí, Monesia. O time da Faze foi amassado aqui no inferno. O... O... Uh, tá aí, velho Hulk se melhora em campo, tá aí, o God Não tá ruim, né? Tá ruim, velho GG ou OT, rapaziada 20º round Cara Infelizmente Para ele Ele não chegou na meta Do primeiro mapa, viu, velho Eu sei que ninguém chegou Mas ele A meta A meta do primeiro mapa Aí Ficou um freio Pode chegar agora, né? Pode chegar agora Essa faquinha nômade Tá no meta, né, velho? Todo mundo usando, velho Vai tentando Segurar recurso Ele ainda tem um smoke, né? Agora vai Segura ainda a smoke, velho Segurou a smoke Não tá girando ninguém Ele sabe que com esse smoke aí Provavelmente ele vai fazer os caras voltar Só passou o Kerrigan Olha aí como o Kerrigan vai E os caras voltaram Agora o Niko Tranquilamente segurou o Bomb B E deixou O time dele confortável Lá para segurar 4 Segurar a árvore Ah, não teve chance Acabou Acabou Não teve chance Não teve chance Hora de um double down Na face aí, velho Eu acho que esse jogo vai para 3 mapas Mas que amasso da G2 aqui, velho